Fala pessoal, beleza? Tamo aqui mais uma vez pra falar que a grande contratação do Cruzeiro chegou e ela é o ex-jogador do Fluminense, Thiago Neves. Vou ler a notícia aqui com vocês, mas antes de tudo já conto com o seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito que aqui tem notícia do Cruzeirão quase toda semana. Cruzeiro presenteia a torcida com Thiago Neves, mas não desiste de Moreno. Thiago Neves é o novo reforço do Cruzeiro para 2017. Thiago Neves, de 31 anos, chegará a Belo Horizonte nos próximos dias para reforçar a equipe comandada por Mano Menezes. Estou até contrariando o empresário dele, não ele. O empresário me ligou pedindo para não confirmar, mas ele já assinou um documento e pode ser confirmado nas próximas 48 horas, disse o mandatário. Atualmente na Aljazeira dos Emirados Árabes Unidos, o meio atacante negociou com o vice-presidente de futebol Bruno Vicentino desde o início do mês. Desde o início do mês passado, por meio do empresário Leandro Lima. O jogador é tido como camisa 10 ideal para a equipe na atual temporada. Revelado pelo Paraná, o atleta é uma das opções da diretoria para desempenhar a função no meio de campo. Além dele, foi cogitada a chegada do Jadson, que defende as coisas do time da China, outro time da China. O apoiador de 33 anos, contudo, não chegou a um acordo com a culpa. Ele recebe cerca de 2 milhões mensais no futebol asiático. Thiago Neves, por outro lado, está disposto a abrir mão do que ele recebe no Aljazeira, para retornar ao Brasil. Ele tem contrato até junho de 2018 com o clube dos Emirados Árabes Unidos, porém não fez objeção a uma mudança no patamar salarial. O meio atacante, todavia, não deve ser o único presente de aniversário do clube. Marcelo Moreno também está na meira da diretoria e negocia seu retorno à troca da Arbosa 2. Ele tem uma oferta para defender as coisas do time desde 13 de dezembro. A cúpula aguarda uma conversa com o boliviano e o empresário Fabiano Farrar, para anunciar a volta do ídolo. O centroavante de 29 anos, entretanto, teve a oferta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, clube que já defendeu anteriormente. E foi procurado para renovar o contrato com o time lá da China. A decisão pode ser tomada nos próximos dias. Marcelo Moreno ainda não se desligou do clube da China. Se ele conseguir se desligar e não comprar luvas, nós fazemos questão de trazer para o Cruzeiro. Concluiu. Bom, pessoal, como vocês viram aí, o Thiago Neves já está acertado com o Cruzeiro, como o Gilvão falou. Mas, oficial, oficial, só daqui 48 horas. Mas diga aí nos comentários o que você achou aí da contratação do Thiago Neves para o meio de campo do Cruzeiro em 2017, nesse ano. E não se esqueça de curtir o vídeo, mano, que ajuda demais na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho das notificações para saber quando sair um novo vídeo do canal. Um grande abraço. Falou, valeu. E não se esqueça de curtir o vídeo do canal.